Bom gente, eu vou falar de um produto, às vezes a pessoa passa batido, então é uma coisa muito boa para quem planta qualquer tipo de coisa, frutífera, hortaliça, encanteiro, vaso, é a cinza, então quando a gente faz uma queimada, no meu caso eu tenho bastante resto de ponteira, galho, que eu faço as podas e vai juntando, ou mesmo limpeza, às vezes tem umas limpezas que a gente vai fazendo e vai juntando, então os troncos maiores eu aproveito para circundar frutífera, e os menores, que chega a atrapalhar, eu coloco, vou montando e queimo, para justamente aproveitar a cinza, vou mostrar aqui, está aqui, ontem eu fiz uma limpeza de galhos e está aqui a cinza, eu vou agora coletar, vou deixar ajuntado, essa semana devo distribuir nas plantações, ou nos canteiros onde vou fazer, ele é muito bom, eu vou explicar para que ele é muito bom, então uma coisa importante, para quem queira aproveitar a cinza, madeiras que tem assim, tratos, às vezes tem óleo diesel, tinta, cal, essas coisas, é bom não aproveitar, né, resto de cimento, então é bom assim, madeiras puras, que não tem esse tipo de produtos químicos, né, que ela queima, mas fica o resíduo, né, então não é interessante não, então é bom separar essas madeiras que tem a tinta, então é aquela situação, né, você une útil e agradável, né, faz a limpeza onde tem que ser feito, o que dá para aproveitar com uma cobertura morta, a gente aproveita, né, e tem coisa que é difícil aproveitar, chega atrapalhar passagem, coisa parecida, né, então esse a gente queima, então tá aqui, separa as madeiras com tinta e os galhos de árvore, né, para poder fazer isso aí, aqui vou ter que trabalhar com uma mão, né, mas assim, é simples, vai pegar uma pazinha, né, a junta e vai juntando aqui ó Quanto a questão de quantidade que vai no solo, cinza é uma coisa assim, bem natural, ele é um pouco aleatório, né, então a você tem assim, 20 litros, 20 litros até muito, mas se tem, digamos, um determinado volume e queira distribuir, então se faz uma coisa assim, menos aplicada, tem menos coisas, tem bastante cinza, pode fazer uma aplicação maior, né, então ele é um pouco aleatório também. Então, a cinza, ela é assim, né, tem praticamente três utilidades, que é realmente muito boa, muito eficiente. Primeira, ela contém muitos nutrientes, nutrientes, muitos nutrientes, né, então ela é bastante completa, então ela serve como uma adubação mesmo, né, e outra coisa, essa é a primeira coisa, outra coisa, ela serve assim, faz papel de cal também, calcário, né, então ela diminui a acidez do solo também, então é uma outra utilidade. E outra coisa também que serve, é como repelente natural, se você coloca numa horta onde tem lesma, caracol, taturana, essas coisas, ele repele, ou se você aplicar diretamente nas folhas, repele pulgão também, e mais alguns outros que costumam grudar nas folhas, né, então, além de ser bom nutriente, servir como uma calagem praticamente, né, o rígido de acidez, ela é repelente também. Mais uma coisa, né, se a pessoa não quiser utilizar direto na adubação frutífera, horta, alguma coisa, pode aproveitar a juntar essa cinza com compostagem, com esterco de galinha, alguma coisa, misturar, somar humus de minhoca, né, somar como fosse mais material, junto com a adubação, então pode ser feito essa opção também, aí se aplica de uma vez só, não há necessidade de sair só espalhando a cinza, você pode misturar numa outra coisa, mas quando utilizar ela está pronta, né, então, tem essas diversas finalidades. Uma coisa simples, né, que todos dá para aproveitar, quem queira aproveitar, que muita vez a pessoa queima, tem uma queimada de alguma coisa, faz uma limpeza e acaba desprezando a cinza, né, então, pode ser utilizado dessas formas.